Esse é o terror da norte, zero um da putaria, porra Eita, é o metralha dos baile, só mandelão Toma, jadão, já que tu pediu vai tomar Toma, jadão, já que tu pediu vai tomar Bebezinha, do bailão da ruinha Bebezinha, do bailão da ruinha Toma, jadão, já que tu pediu vai tomar Toma, jadão, já que tu pediu vai tomar Bebezinha, do bailão da ruinha Bebezinha Eu trombei ela no singue, ela tá morgatona Eu trombei ela na ruinha, ela tá morgatona Arrastei ela pro combate, só foi pentada nessa cavalona Arrastei ela pro combate, só foi pentada nessa cavalona Bebezinha, do bailão da ruinha Bebezinha, toma, jadão, já que tu pediu vai tomar Bebezinha, do bailão da ruinha Bebezinha O bailão da ruinha Calma, já que tu pediu vai tomar Toma, já que tu pediu vai tomar Bebezinha, do bailão da ruinha Bebezinha Toma bem, toma uma pentada na sua bicetinha Que beijinha Toma bem, toma uma pentada na sua bicetinha Esse é o DJ Tevinho, é o terror dos baile porra Nem tenta copiar, DJ Tevinho Terror dos baile Terror dos baile Terror dos baile Bebezinha